Fala galerinha, eu sou o Jacob Eu sou o Gilberto Nós somos a dupla Jacob e Gilberto Estamos aqui fazendo um vídeo super bacana pra vocês Espero que vocês gostem, curtem Logo mais a gente tem lançamento no canal Já tá nas plataformas digitais No Deezer, no Spotify Em todas as mídias digitais vocês vão ouvir o nosso trabalho aí Jacob e Gilberto, por título 6 horas Valeu galera Você vai ficar aí com um pedacinho da música 6 horas aí Espero que vocês curtem aí Compartilhem aí pra todo mundo Valeu, abraço Inscreva-se no canal É isso aí, dá um like Curte aí Quer ser minha namorada Sai na balada Ser teu príncipe, você é minha princesa Eu faço tudo que você quiser Quer ser minha namorada Sai na noitada Ser teu homem, teu amante, teu marido Eu faço tudo que você quiser Volte aí удo e se pode Ta barata Eu faço tudo que eu sei E se perguntou Quer? Beijo Obrigado.